O que é o time separado? O que é o time separado? Então assim, tudo que você está vendo aqui foi feito por mim, eu que decorei, eu que fiz muita coisa, eu que idealizei, eu que decorei, ou seja, eu faço parte da mulher também, em geral aqui da casa. Eu gosto de fazer coisas, eu tenho um foguinho assim de inventar coisas, alguns móveis que eu fiz, a minha cama foi o que projetei, faço junto com o Marcineiro, que fez a minha casa aqui há três anos atrás, que trabalhou, ele até hoje trabalha comigo. O Walter M, ele vem aqui e a gente vai fazer alguma coisa junto, ele faz a parte grosso e eu faço o acabamento. Os meus filhos também agora estão começando a curtir, a gente tem uma oficina aqui, que consertam o skate, montam, desmontam, fazem coisas. Eu fico bastante em casa, fim de semana, domingo geralmente vem os amigos, família, a gente se reúne aqui. Acho que ela é uma casinha gostosa, ela é pequena, não é uma casa grande, é bom, acho que preparar uma casa pra você ficar, receber os amigos, eu acho que é bem gostoso.